E aí galera, beleza? Tendelutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, hoje eu vou trazer pra vocês uma novidade super útil do WhatsApp. Bom, agora você passará a assistir um vídeo na hora em que ele for encaminhado a você, sem a necessidade de fazer o download antes. Então vamos explorar essa função, mostrar como você pode ativá-la, e vamos lá então partir pro vídeo. Primeira coisa é que você precisa ser um testador beta do aplicativo. Você não paga nada pra ser e é muito simples a partir da Google Play. Basta então você abrir a Google Play ou digitar o WhatsApp aqui na barriga de pesquisa, né? Você abre aqui, procura o WhatsApp na Google Play, dá um clique em cima dele, desce até lá embaixo e clica aqui para ser um testador beta do WhatsApp, tá? Fazendo isso, você vai receber novas funções que ainda estão em desenvolvimento, beleza? Uma delas é essa que vamos mostrar aqui. Caso você não queira ser um testador beta e queira apenas instalar essa nova versão, basta você ir no link da descrição, abrir aqui o APK Mehor, e aqui vai ter essa APK aqui, que é do dia 23 de novembro, tá? Vale ressaltar pra vocês que a partir desta versão para cima já tem essa nova função, que é a 2.16.367. E aí depois é só você clicar no botão download, vir aqui, abrir as configurações, vir até segurança, marcar a boa e velha caixinha de fontes desconhecidas, e depois fazer a instalação por cima do seu WhatsApp. Se você não tiver na versão oficial do WhatsApp, você precisa fazer o backup da sua versão, desinstalar e instalar essa nova, que tem essa nova função, beleza? Bom, aí o que você faz? Abre o WhatsApp, depois disso, abre o WhatsApp, clica nos três pontinhos, vai vir até configurações, e depois disso, sobre e ajuda, e depois sobre. Aqui então você já tem a versão do seu WhatsApp, que no meu caso ela já está na versão que eu quero, que é a 2.16.367. Bom, então o download, seja da Google Play ou seja do AppCardMHore, fica disponível na descrição. Faça a atualização do seu WhatsApp na Google Play também, se ele não estiver atualizado. Beleza, galera, eu pedi aqui pra um amigo encaminhar um vídeo, tá? Ele já está me encaminhando. Vamos aguardar um pouquinho, para vermos então como é que essa função funciona. Então, beleza, ó. Eu já tenho o Play aqui. Enquanto vai baixando, automaticamente, eu já consigo reproduzir o vídeo. Olha só. Então, olha só. Eu não precisei baixar. Eu cliquei no Play. Eu já consegui assistir o vídeo. É muito bacana, galera. Imagine isso num vídeo muito longo, né? Então, é uma função muito interessante. Está disponível no WhatsApp Beta, tá? Que então, o vídeo será baixado automaticamente em segundo plano, enquanto você assiste ao mesmo. O único ponto ruim da atualização, é que o WhatsApp, ele criptografa todo tipo de informação que passa pelo aplicativo. Não sabemos se o fato de oferecer o streaming do vídeo, vai afetar a política de privacidade da empresa. Mas, enfim. Eu acho que é uma função muito bacana. Isso foi um vídeo muito longo, galera. Então, realmente, é um grande diferencial do WhatsApp, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Se for por aqui, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Teste essa nova função. Um grande abraço. Eu fui. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho